Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, eu cumprimento a todos os colegas vereadores aqui presentes. Também aqui ao meu lado, o meu amigo Luiz Interprete. Eu cumprimento a todos que trabalham nessa Casa de Leis, aos colaboradores que ajudam nós, colegas vereadores, todos os dias. Gratidão pelo empenho de todos vocês. Eu quero parabenizar Cacoal e toda a população dessa cidade maravilhosa, capital do café, pelos 44 anos de emancipação da nossa cidade. Isso é maravilhoso, é uma cidade nova e está crescendo ao longo dos dias, dos tempos, dos anos. Isso é maravilhoso, vamos acompanhando o desenvolvimento e a tendência é só melhorar para a nossa cidade. E teve alguns shows bacanas, como o cantor gospel Regis Danese, para alegrar a população. Foi ali no espaço Beira Rio, onde a população estava lá presente. Os fervorosos, pessoas de fé, foram lá prestigiar. Isso é muito bom. Muito obrigado, prefeito Adailton, por trazer esse show abençoado e maravilhoso para a nossa cidade. E também tivemos a apresentação da decoração natalina durante os últimos dias aqui na nossa cidade. Pois trazer a energia positiva do Natal, nesses tempos difíceis, isso é muito importante para toda a população. Parabéns, prefeita Adailton, por trazer essa alegria para Cacoal. O senhor está de parabéns. No dia de ontem, infelizmente, aconteceu o falecimento do senhor José Luiz, da Secretaria de Obras. Um homem muito bom, trabalhador de campo, estava nas ruas de Cacoal, contribuindo com o seu melhor para os munícipes. Fica aqui meus pêsames mais uma vez para os familiares do senhor José Luiz, um homem que eu tanto trabalhei e acompanhei nas demandas na rua. Eu participo da comissão de obras. Então, meus pêsames a todos os familiares e amigos do senhor José Luiz. Também, dias atrás, aconteceu algo muito triste a respeito do jovem de 18 anos. O Israel, filho do Marcelão da Centran, se envolveu em um acidente com a motocicleta aqui em Cacoal, onde ele colidiu com a viatura da polícia e veio a óbito. Acidentes acontecem, mas o cuidado para andarmos em uma motocicleta, em um carro, até mesmo a bicicleta, é essencial. Pois, eu sei o que é isso, eu já me envolvi em um acidente grave e quem realmente sofre com isso são os familiares que têm um parente machucado, que têm um ente machucado ou que perdem um ente querido, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Então, por gentileza, jovens, população de Cacoal, um pouco de mais de consciência no trânsito aqui em nossa cidade, pois às vezes estamos certo ao trafegar, ao andar, mas às vezes um desatencioso, uma pessoa embriagada, não tem o cuidado e a vítima somos nós. Então, por gentileza, conscientização, para não magoar nenhum parente nosso, não entretecer nenhum coração de ninguém. Também aproveitando essa oportunidade, eu quero parabenizar o prefeito Adailton Fúria por ter mudado o semáforo da Avenida 7 de Setembro, com a marginal da BR-364, onde eu trabalhei de garçom de semáforo por um ano e oito meses, que sou muito grato. Ali eu acompanhei diversos acidentes, diversos problemas, socorri vítimas de acidentes durante o meu trabalho, e depois que foi mudado o semáforo, que o prefeito Adailton mudou, reduziu 90% os índices de acidentes ali naquele local. Muito obrigado, prefeito, por essa contribuição com o nosso Cacoal, por atender minha reivindicação para melhorias naquele semáforo. Também quero parabenizar aqui o auxílio gás de cozinha pelo governo federal, pois vai contribuir com muita população de Cacoal, Rondônia e todo o Brasil. E precisamos de melhorias nesses tempos difíceis, de contribuição. Parabéns a todos os envolvidos por isso. Eu, dias atrás, eu tive um projeto de lei aprovado aqui nessa casa, onde eu sou muito grato a todos os colegas vereadores, que auxilia no DPVAT, na desburocratização da documentação, pois eu já mostrei aqui nessa casa, o quão difícil que é coletar todas as informações que a asseguradora exige para liberar o recurso para essa pessoa, para o acidentado ser ressarcido. Então, no meio desses tempos difíceis, desses acontecimentos, desses acidentes, eu tenho certeza que o meu projeto vai de encontro à população. Muito obrigado à assessoria e a todos que colaboraram com este projeto. e se cuidem todos uma boa semana.